Você pode buscar tudo comigo? Eu não tenho tempo. O pai não vem? Não, eu não tenho tempo. Ô filhão, como é que é? Pai! Vamos jogar ou vamos? Sim! Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser o seu nome. Atenção esportista, a World Tênis está fazendo uma super liquidação. Metade dos modelos da loja estão com até 50% de desconto. Isso mesmo, tênis das melhores marcas até pela metade do preço. E você pode pagar com cartão de crédito ou em três vezes sem juros. Liquidação World Tênis. Shopping de Eldorado, Morumbi, Plaza Sul, Penha, Botantão, West Plaza, Center Norte, Raposo, Fiesta, SP Marketing, Guatelim e Filiais. Venha logo e aproveite as melhores ofertas. Certificado! É de chacau! 455! 8 milhão! 455! 8 milhão! Certificado! É do Estadão! 8, 5, 5, 5, 2 milhão! Moribege, 7, 80! Ele é a norte, ele é a norte, preço baixa, nosso forte! Melgrove! Esse milionário apostou que podia viver como um mendigo e acabou citando mal. E droga de vida, nesta terça, na Sessão da Tarde. Quem tem globo, tem tudo!